Coloca a mão que você vê, está frio, daqui um pouquinho vai ficar quente, mais menos 60 graus, 60, 90 graus, varia. Então com 60 graus vai colocar a carne, está cozinhando. Depois, como tempo vai demorar agora? Umas 4 a 5 horas. Para colocar a carne? Não, depois coloca, depois coloca, depois fica pronto umas 4 a 5, 6 horas.